Com um picadeiro vazio desde março devido a pandemia do novo coronavírus, o circo boliviano Abu Radba permanece em Cochabamba, no centro do país. Sem a renda dos espetáculos, os artistas decidiram produzir pães. Quando o assunto da pandemia começou, ninguém teve dinheiro. Vínhamos de mal a pior, mas tínhamos comprado um forno. A produção começa às 5 da manhã com um grupo que prepara a massa com ovos, leite e fermento. Às 7, começam as vendas. Vizinhos e pedestres não resistem à tentação. E eles compram de nós, não porque é o melhor pão do mundo ou porque é o maior pão do mundo, eles compram de nós para nos apoiar. Todo mundo participa. Até o técnico de iluminação se vestiu de palhaço para atrair a clientela. Tive que pegar um espelho, a maquiagem e o nariz, a peruca e a fantasia para quê? Para atrair pessoas para comprar pão. Os quase 30 funcionários e artistas fazem de 200 a 350 pães que vendem por cerca de 7 centavos. Me parece de muito valor o jeito de criar uma renda com o pão do circo, porque, claro, todos estamos necessitados. O circo espera que a quarentena, que começou em 17 de março e mantém os espetáculos suspensos, passe logo. Todos querem recuperar o público, as risadas e os aplausos.